Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silmara e eu estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal Móveis Usados da Sil diretamente aqui da loja Móveis Usados Campo Novo. E gente, eu quero me desculpar aí porque faz um tempinho que eu não faço vídeo mas a gente estava assim, bem atarefado mesmo agora nessa reta de final de ano, né? E tivemos muitas coisas para fazer então acabou que atrasou um pouco aqui as gravações aqui do vídeo. Mas hoje eu quero trazer para vocês tudo que tem aqui de novidade aqui na loja, tá? E lembrando pessoal, vou explicar mais uma vez por aqui para vocês, eu não faço vendas pelo YouTube eu apenas divulgo aqui o meu trabalho, divulgo, conversamos sobre móveis usados, a gente indica para as outras pessoas também que querem ter sua lojinha de móveis usados aí, qualquer dúvida, né? Que estiver pegando aí, pode nos chamar aqui que a gente tenta responder, tá? Tirar suas dúvidas, mas vendas mesmo, somente presencial, não façam envios, tá bom? Então vamos lá, que tá recheadinho de novidade, bora lá! Pessoal, bora começar aqui com essa geladeira da Eletrolux, tá? Geladeira duplex, duas portas Ela tem capacidade, gente, para 260 litros, como mostra aqui, ó, o volume total dela, 260 litros, tá? O volume do compartimento refrigerado é 207 litros Mais 53 litros do compartimento do congelador, total 260 litros É uma geladeira, essa geladeira que eu estou vendendo aqui, ela é apenas energia 127 volts, tá? Ela só pega 127 Ela é da marca Eletrolux e é uma geladeira que tá semi-nova, vou abrir ela aqui para vocês, ó Vocês podem observar a borracha, tudo bem limpinho, tá? Ela tá bem conservada, vou abrir aqui também Ela é semi-nova, pouquíssimo tempo de uso, ó Ela é uma geladeira que eu indico bastante, gente, para quem é solteiro Ou para quem tem apenas duas pessoas na família, né? Porque, assim, o congelador dela não é muito grande, tá? Em vista daquelas de 400 litros, 300 e poucos litros Mas ela é uma geladeira que comporta bem, aí, se você vai uma, né? Ou duas vezes no supermercado, aí, durante a semana, tá? Agora, para quem faz compra mensal, ela já se torna pequena Mas é uma geladeira muito boa A gente tá vendendo ela aqui por R$1.100, tá? No cartão Se for no dinheiro, gente, a gente faz por R$1.000, por R$1.000 ela Você vai ter uma economia muito boa aí, viu? Porque, hoje em dia, essas geladeiras não estão nada baratinhas O preço da geladeira, dos refrigeradores, subiu muito Então É uma geladeira aí, ó Semi-nova para vocês 260 litros Sendo vendida aqui na loja por R$1.000 Eu tenho, também, esse jogo de cadeiras aqui da Tramonti São cadeiras mais resistentes, tá? Está dentro da nova norma do Inmetro, as cadeiras E não é somente as cadeiras Acompanha também a mesa Elas são cadeiras mais resistentes Com braços Na cor azul E tem, também, a mesa que eu vou mostrar para vocês Essa aqui é a mesinha Que acompanha as quatro cadeiras O kit Está certo? Então, gente Esse kit da Tramontina Está sendo vendido por R$300 O kit Tá? Se você for pagar no dinheiro Eu consigo te dar um descontinho nela também Mas é R$300 no cartão Beleza? Vou mostrar para vocês, também Este berço Que é um berço americano Com rodinhas Ele é aquele berço que vira cama Tá? Ele está bem conservadinho Ele já acompanha o colchão A bicicleta que está aí é das crianças, tá? Ó O colchão, gente É da Ortobon também Ele é um colchão light Selado Ele é... A criança vai dormir nele um bom tempo Sem afundar Importante, né? Vai dormir tranquilo Em cima desse colchãozinho E o bercinho está bem conservado, gente Tem o varãozinho ali Para você pôr o mosquiteiro Tá? Ele está saindo por R$380 Para pagamento no dinheiro Faço R$350 É um berço americano Outro item que eu quero mostrar para vocês, gente É essa mesa aqui Essa mesa chegou ontem Ela é uma mesa de madeira Aqui Vocês podem ver ela Ela é de madeira Rasga-vidro Olha tudo madeira Mas ela é uma mesa de escritório, gente É uma mesa de escritório É uma escrivania Aqui é um laqueado Vai facilitar a limpeza, tá? O trabalho aí na hora de limpar Ela é uma mesa grande Não é uma mesa pequena Ó Está sendo... Vamos passar um verniz nela também Para dar um brilho Está sendo vendida por R$350 Mas olha o tamanho dessa mesa É uma mesa maravilhosa Tem bastante espaço para trabalho Comporta bem aí, ó Tá? Material bom De qualidade Então está sendo vendida por R$350 Aqui na loja Essa geladeira da Continental Ela é R$450 E R$50 Se eu não me engano Essa geladeira, gente Ela também está sendo vendida por R$1.000 No dinheiro, tá? Para a gente parcelar Ela vai sair mais ou menos uns R$1.200 Parcelado Mas, ó Ela é bem grandona mesmo Essa daqui Deixa eu ver se eu consigo abrir Para mostrar para vocês Olha o tamanho deste congelador Bem maior que o da outra Que eu mostrei, né? Porém, ela é um pouco mais usada Do que a outra novinha Semi-nova Essa daqui já foi usada Um pouquinho mais Mas Também está bem conservada A congeladora é grande As pecinhas, ó Tem tudo aqui dentro Gente, aqui está um pouco escuro Mas mesmo assim Eu vou mostrar para vocês Aqui, ó Os paneleiros Paneleiros Da Bertolini Semi-novo Com vidro, gente Duas portinhas de cima Com vidro Os dois paneleiros Estão saindo por R$420 Tanto da Bertolini Quanto da Tela Sul E olha que lindos Que eles estão Eles estão novinhos Novinhos mesmo Tá? Para pagamento à vista No dinheiro Conseguimos fazer Arredondar ele para R$400 Gente Mas vale muito a pena Eles estão lindos mesmo Qualidade Qualidade Mil É muito boa Qualidade mesmo Temos aqui uns armarinhos De duas portas Tá? A partir de R$150 Esses de duas portas Só que eles são duas portas São mais altos Eles não são dos baixinhos Não Tem mais um ali em cima O último lá do canto É da Bertolini Também Estou com essa beliche Aí, pessoal Mas não é para venda Essa beliche Não está à venda Nós já compramos Para a gente mesmo Aí, por conta Da falta Do nosso lugar Está pronto para pôr Então ela está Sendo guardada Aqui Esta banheira Aqui No valor de R$150 R$150 Gente Banheira Com trocador Tá? Com trocador Vamos passando Aqui também Temos fogões Esse fogão aqui Eu tirei para limpar Algumas peças dele Tá? Eu vou ter este outro fogão Aqui Está no valor de R$550 Fogão de 5 bocas Tenho este outro aqui De R$520 Da Atlas Mas pensa numa qualidade Gente Pensa numa qualidade Ferro Inox Muito boa Até as grades Aqui são mais grossas São fogões Que vale a pena Viu? O inox Dele O peso dele É muito bom Aí eu vou ter aqui Também outros modelos De fogões Da Electrolux E tenho aqui também Fogão Fogão Da Esmaltec Gente A partir de Tem de R$600 Tem de R$650 Esse fogãozão aqui mesmo Grandão Da Electrolux Está R$650 Pensa no fogãozão Estilo cooktop Um fogão aí Que hoje Se você for comprar Você vai pagar Mais de R$1.000 Gente Olha só Por R$650 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida aí, pode mandar aí nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, gente. E olha, um feliz ano novo pra todos, tá? E gente, quem anda me perguntando aí, pessoal, sobre o que é preciso pra montar uma loja de móveis usados, a partir agora desse novo ano de janeiro eu vou estar fazendo um vídeo, tá? Explicando pra vocês como que a gente começou com o móveis usados e como que vocês também podem estar começando aí. Espero que abrem caminhos pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo. Feliz ano novo! Tchau! 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 Tchau!